No vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo de como está fazendo a adubação de morangueiros para que assim você consiga estar produzindo de forma totalmente orgânica lindos frutos. E o adubo que vamos utilizar é o adubo torta de linha. É um excelente adubo de procedência orgânica do qual vai ajudar no crescimento da raiz. E assim com a raiz forte a planta conseguirá se desenvolver super bem todo o sistema radicular e também foliar. Garantindo assim uma maior produção de frutos e também uma excelente qualidade. Utilize o adubo torta de linha. Eu vou deixar o link na descrição se você ainda não comprou para estar adquirindo o adubo torta de linha da empresa Dalmin Brasil. Comprando por meu destilinho você vai receber o produto em sua casa. É garantido. Lembrando que é necessário que você faça a aplicação dos adubos que seja o da torta de linha ou outros adubos de procedência orgânica. Você tem que regar bem para que assim o adubo em contato com o solo não queime a raiz da planta. Então faça a rega antes de aplicar qualquer tipo de adubo. É essencial que você tem que fazer essa rega para que o solo fique bem úmido. E também posteriormente tem que fazer uma nova rega. Essas são as indicações iniciais para estarmos assim fazendo uma adubação correta para que a planta não venha sofrer dano. Vou abrir a caixa do adubo que está mostrando a vocês como é o adubo e também a colherzinha medidora. Lembre que essa colherzinha medidora é equivalente a 5 gramas. Para os vasos de tamanho médio que corresponde a até 5 kg de substrato você vai estar utilizando uma colherzinha dessa medidora que corresponde a 5 gramas. Você vai fazer essa adubação de 60 a 90 dias. Ao longo desse período você pode estar utilizando outros adubos de procedência orgânica para estar complementando o adubo torta de linha. Como eu já falei aqui em outros vídeos anteriores, nenhum adubo será o suficiente para nutrir a planta na sua totalidade. Eu vou estar fazendo a aplicação e posteriormente vai ter vídeos mostrando o resultado desse adubo na produção de morangos orgânicos. Então se você não é inscrito em nosso canal já se inscreva para não perder mais nenhum vídeo. E também tem diversos vídeos a respeito de como ter uma horta orgânica até mesmo em pequenos espaços. Conto com sua inscrição. Por exemplo, o esterco bovino irá nutrir sua planta com muito nitrogênio. No entanto ela precisa de potássio. E para ter esse comprimento você pode estar utilizando a farinha de ossos que é rica em potássio. Dentro da gacha do adubo vem este pranfete do qual tem a indicação de como você deve estar utilizando o adubo torta de linha. Lembrando que a indicação que eu falei para vocês é correspondente a vasos médios. Ou seja, a utilização do adubo em vasos. Tem também aqui a utilização do adubo em coves e em canteiros. O adubo torta de linha apesar de ter essa maravilhosa caixa. O adubo vem nesse pacote. Olha só que maravilha. Vou estar cortando aqui para vocês verem como é o adubo. A tesoura está um pouquinho cega, mas vai dar certo. É só clarear a risca. Aí ela corta bem. Você vai utilizar 5 gramas que é o correspondente a uma colezinha medidora. Vamos estar fazendo a adubação deste morangueiro que ele está em um recipiente com 19 centímetros de profundidade e 20 centímetros de boca. É o ideal para a produção de um morangueiro maior do que isso. Não recomendo. Já que os frutos ficarão em contato direto com o solo e isso acaba prejudicando os frutos que podem chegar para o descer. Veja que ele tem que ficar descido aqui na borda e assim não fica em contato direto com o solo. Olha só. Está em pleno processo reprodutivo. Fizemos a última adubação há cerca de 35 dias. Então já está na hora de fazer a adubação. Não utilizamos o adubo torta de linha antes. Então vamos estar colocando neste vaso que está neutro de adubo praticamente. Já o adubo que tem aqui não contém mais. Então vamos fazer o uso do adubo da torta de linha. Eu vou estar mostrando a vocês a forma correta de fazer a adubação. Para isso você vai ter que envolver um pouco da terra para estar aplicando o adubo. Não recomendo que coloque muito próximo da base aqui da planta onde contém as principais raízes que podem chegar a queimar. Lembrando que é necessário que você faça a rega antes da aplicação para que o solo fique bem úmido. O que vamos fazer para fazer a adubação correta? Aqui tem um outro, certo? É a camada morta. Utilizamos a para de gramas. Você pode estar utilizando outros materiais. É de suma importância que você tenha aí em seu vaso a camada morta. Que pode ser por meio de diversos tipos de vegetais. Vamos lá. Para fazer a adubação vamos fazer um suco. Não pode ser muito próximo da raiz, certo? Dessa forma. Retiramos aqui a camada morta. E vamos fazer um sucozinho assim. Poderia fazer o suco arrodeando todo o recipiente. Seria o mais indicado. Mas vamos fazer até a metade desse lado e depois do outro lado para estar fazendo a aplicação. E conforme realizamos a rega o adubo vai chegar em todas as raízes. Olha só. Agora vamos virar aqui para fazermos o mesmo procedimento do outro lado. Retirando a camada morta. E fazendo o suco para fazer a aplicação do adubo. Veja. É simples. Não é difícil de estarmos fazendo a aplicação da adubação. Eu vou até fazer um pouquinho mais desse outro lado também. Porque assim a planta ficará bem nutrida. Vou deixar aqui a terra do lado. Porque posteriormente como aplicamos a adubação vamos enterrar certo o adubo. Porque assim fica mais fácil. Já está ocorrendo a nutrição. Olha aqui. A quantidade ideal é uma colherzinha medidora dessa que contém exatamente 5 gramas. Segundo a indicação do próprio produto. Essa é a quantidade indicada para um recipiente desse tamanho. Então vamos lá colocar. Já foi mais ou menos a metade desse lado certo. Coloquei assim. E aqui. Vamos girar para o outro lado. Vamos lá espero que esteja pegando bem. Espalhando com o dedo mesmo. Após a aplicação. É só enterrar de novo. Voltar o mote. Vamos girar mais uma vez. Para fazer o mesmo procedimento do outro lado. Colocar. Espalhar bem. Veja. Olha como é bem concentrado. O adubo torto de mim. Depois disso. É só colocar a terra de novo. O ideal é que após esse procedimento fazemos uma nova regra. Esse é um procedimento padrão pessoal. Tem que fazer em vários tipos de adubo certo. Não é só o adubo da torta de mim. Já fizemos vários vídeos aqui explicando como fazer a adubação do morangueiro e também outras hortaliças. Se você tem alguma dúvida a respeito de como fazer a adubação utilizando a torta de mim. Em outros adubos pode deixar aí nos comentários que eu vou responder para você. Ou então a sua dúvida pode virar um vídeo aqui em nosso canal. Finalizamos a adubação do morangueiro utilizando o adubo torta de mim. Fiz apenas um do exemplo, mas vou estar colocando em outros recipientes aqui. E vou deixar o que eu falei para vocês como teste. Para que assim possamos ver a eficiência do adubo. E eu vou mostrar o resultado para vocês. Eu vou deixar mais dois vídeos na tela de finais para você continuar aqui nosso canal assistindo e aprendendo como cultivar morangos. E ter uma horta orgânica até mesmo em pequenos espaços. E até o próximo vídeo. Valeu!